Lá vai, Silêncio! É, nem mexeu! A gente está cavando o lado de lá para poder derrubá-la para lá A gente está aqui, a mamãe se torce a ver com a terno O pior é que a terno é só que o terno consegue fazer uma vó e a gente tem que fazer uma vó É, leva. Vai até um pouquinho. Vai, depois que eu curti. Acabou, parece que ficou invernado.